O cara do sinicato esteve lá falando que tinha um concurso, aí pegou o endereço, tudo indireitinho, aí a encarregada também se ativou, o rapaz lá, vai, vai, você merece aí, eu vivo. Eu sou muito simpática, muito brincalhona e gosto de brincar bastante no meu serviço, todo mundo adora. Quando tem a folga, vou com as colegas no barzinho, tomar uma cervejinha, dançar um pouco, adoro dançar. Eu acho que está realizando muitos sonhos do pessoal, né? O meu também. E do meu filho.